E você tá de parabéns por me fazer chorar, por me fazer sofrer, por amar você Eu te amava, você não quis dar valor, me enganava e veja onde acabou Me castigou com essa sua brincadeira de amor Eu juro que até pensei que era amor de verdade, mas não imaginava essa realidade Seu jogo do amor eu já tô desvendando, agora sou eu que estou ganhando O bobo foi eu, de acreditar nesse amor falso Você me traiu e me deixou de lado O amor que me ofereceu não valeu nada, olha eu mais uma vez com a pessoa errada O bobo foi eu, de acreditar nesse amor falso Você me traiu e me deixou de lado O amor que me ofereceu não valeu nada, olha eu mais uma vez com a pessoa errada Eu te amava, você não quis dar valor, me enganava e veja onde acabou Me castigou com essa sua brincadeira de amor Eu juro que até pensei que era amor de verdade, mas não imaginava essa realidade Seu jogo do amor eu já tô desvendando, agora sou eu que estou ganhando O bobo foi eu, de acreditar nesse amor falso Você me traiu e me deixou de lado O amor que me ofereceu não valeu nada, olha eu mais uma vez com a pessoa errada O bobo foi eu, de acreditar nesse amor falso Você me traiu e me deixou de lado O amor que me ofereceu não valeu nada, olha eu mais uma vez com a pessoa errada Paulo Batidão Paulo Batidão NF Estúdio Tchau 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 Tchau